Bom dia, pessoal! Mais um dia de desafios de argem Red Dead Online. Espero que vocês todos estejam bem, cheios de saúde. Estamos aqui com o Sr. William, com o front. Hoje não temos o Sr. João da Mata, deve estar dormindo. Carcaça de aves pequenas coletadas, carne de peixe suculento preparada, cassis dourados colhidos, ficou no pódio de pontuação e eventos, inimigos não jogáveis saqueados, 20, jogadores mortos com frechada na cabeça em conflitos, 1, tabacos consumidos, fumados ou mascados. Sejam bem-vindos à nossa diversão matinal. Eu sou o dono da parada aqui, tio. O que é isso aqui? Aê! Aê! Vamos lá, então! Adriano S. Silva, obrigado pelo follow aí. Seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Diferença do PC, né, Sr. William? Sabe o que? Poder ver as coisas é muito bom demais. Então, vamos começar aqui com o humano cigarrinho, vamos lá. Pode falar, Sr. William? Oi? O quê? O quê? Como assim? Ah, tá, obrigado, Sr. William. Deus abençoe. Minhas coxinhas. Envia minhas... Olha o caminho que você faz, cachorro pisando, ouçando a coisa. Ah, e nem vi se eu cumprimentei o desafio, porque tem um cãozinho pulando na minha frente. Faltar um cigarro do mal. Acabou com o pulmão dela. Ajude a atenção. O William acabou de fazer uns animais ali. E eu vou me meter numa confusão aqui. Oi. Uma horse. Se você vir com piada, eu vou até encher a cara de bala. Sério? Sério? Eu sabia que você tinha uma cara de cara. Sério? Sério? Eu vou te matar a cara de novo. Sério? Daí. Nossa! Estou errado. Que isso? Tá? Que isso? Tá? Que isso? É isso? É isso? Que isso? É isso? Opa, agora sim. Ah, não vai vir uns 20, cara? Ah, eu trocou o rifle errado aí. Só que os pringos, gente. Aí. Um. Dois. 3 4 5 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. Nossa, quanto bota de nativo aqui. Bom dia, Marco. Obrigado pela presença. Como é que você está? Ae, 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 mais uma turminha aqui para levar chumbo. Mais uma galerinha para comer bala. Que maravilha, Marco. Sinto feliz por vocês. Tudo em paz. Marco, não fiquei na sua live inteira ontem que... Deu um bug aqui no videogame. Não queria entrar o jogo, não queria entrar nada. Só consegui dar um salve para você lá e... Ficou tudo... Bagunçado. É depois que eu fui ver que era... Hoje de manhã que foi aparecer uma mensagem para mim que era... Não vai liberar o cara? João da Mata. Sobrio. E aí, João. Bom dia. Como você está, meu jovem? Vamo, tio. Vamo, 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 vamo. Sobe aí logo, morenão. Eu tenho certeza que o senhor marcou a... A sanguinária aí, não é? Tudo bom, graças a Deus, João. Só ontem que deu... Pai pena esse negócio aqui, João do céu. Achei que tinha um hackeado a minha conta. Tenta ficar, não. Pode, não. O senhor vai entrar? O que você está fazendo aí, rapaz? Põe, cara aí. Não. Não, mas esse desafio não precisa... ...comprar isca. Porque ele dá isca. 20 inimigos saqueados, desafio realizado, maravilha, sim, imagina, você vai entrar na parada e fala que você não é o dono da conta, precisa do dono da conta entrar, como assim, ele pirou, eu vou ali em valentine e compro, deixa eu ver, é isso aqui, valentine não, aqui em hoax, pego na agência, mas então pego na agência, daí, falei, como assim, gente, isso aí é absurdo, isso é, que eu comprei um Resident Evil ontem que estava em promoção, e também não estava funcionando, começou com ele, daí eu falei, ah, deve ser algum problema, não, terminar de instalar alguma coisa, e daí eu fui mexer no Red Dead, quando eu entrei no Red Dead, falou que o dono da conta tinha que entrar, com a conta, senão eu não podia usar, falei, como assim, se a conta principal sou eu, eu estava com a conta principal, vou comprar umas iscas especiais aqui, pessoal, que vai ter um evento de pesca, para comprar um lugar, aqui, isca de lago, rio, isca de pântano, isca especial de pântano, a compra tudo, e a gente aproveita e vai até a e a agência do Correios para cá é só uma flor sobre o seu branco Ué, cadê o... Isso aí, então, o cafezinho é bom demais. Eu acabei de tomar o meu aqui também. Eu vou ter que pegar três. Ah? Parou, seu líder, resetar. Resetou? Pra mim tinha parado. O cara que voltou de novo, então. Ah, então. O raio caiu na cabeça do... Mas não pegou a cabeça do senhor? Não, cara. Vai tentar ficar no pódio. O João, não sei por que ele não quis entrar na pare hoje. Ah, dá pra nós juntos o desafio de pesca depois, né? Faz outra sessão. Ou pronto, chama-nos, sei lá eu. Não, vamos lá ver, quem sabe o senhor ganha. Então, então, ganha. Então, ganha. Então, ganha. O primeiro que deitou na curva da bola. Vamos, filho, queira, sabe o que o cara gosta? Aí, Juventus. 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 Bora, 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 bora. Tá lá, o João disse que daqui a pouco ele entra, daqui a pouco ele parece por aqui. Boa, João. Boa, João. Vem pra cá, João. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, João. Ó, ó, os peru aqui, rapaz. Ah, tem um jacaré bem na... Por queiro aqui. Tá aí, jacaré. Tem guardião do negócio aqui. Vamos ver se reseta. Falta o quê? Ah, falta uma garina. Falta margareta pra completar a coleção da dona Nazi e a reia. Eu lembro que tem uma outra... Comeu a carne e vou botar o fôlego no meu. Meus pulmões. Respire. 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 Vamos lá, vamos lá. Pra onde tem as varas, preparem as viscas. Eu já tô aqui no pântano. Tomara que não pegue aquele... Andando lá daquele dia. Moleque lá é brabo na pescadinha. Você é doido. Não, daí ele se liga e decora o desafio. Onde tá o peixe mais grande. Fica ali, ganha. Faz tranquilamente o desafio. Faltou o Elvis, tá por aqui. O Elvis que viu o lugar que ele tava ontem. João ZXCVFN. Obrigado. Essa não é furibando. Conta pra dois, né? Por quê? Somos os peixes nossos? Não? É, mas nós tamo junto? Não, como não? Tem que ser. Mas nós tamo imbando. O que é o céu? Aí o João aí. Bom de hora, não. Um bug. e depois de ontem tranquilo na desespero do negócio o leque isso e porquê e aí e acertar na beira d'água e não dentro da água do bode tem que ficar na beira e como assim e esse dia de espera vai jogar o que se viu jogo novo ainda você viu o jogo novo lá que saiu é que como que é tem que ver aqui no celular o nome ali é um jogo em preto e branco japonês jogou verda de marco parece que o PC é mais difícil entrar nos conflitos Nos consoles é mais fácil, Marcos Bem, depende da pessoa, o Elvis joga no console aqui com a gente e tem dificuldade de entrar em PVP também Aí ela saiu de casa, é, não foi, eu saí, ela saiu E a mãe saiu porque ela não tava com cuidado em que eu não tinha a casa mais Aí ela saiu de casa porque eu não sei porque eu nem senti Aí ela... Vamos, game, cadê os peixes daqui, pô? eu não sei sinceramente Marcos porque que ele eu não tenho se o Willian não tem mas ele mesmo que tem esse problema a gente aí a gente tem que isso é 2, 3% 1, 2% da nação é um pouquinho demais então a maioria das pessoas vai ver a minha vida 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 ela já está aparecendo aí e aí ela já está eu vou pra lá 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 oi meu Deus adora a amizade com o João da Mata tá aqui gente o João é fora de série e não imagina fica tranquilo é é é é é é O que? Sei não. Mas eu, eu fiz isso ontem. É problema da Xbox, da loja da Xbox tá com defeito. Que bom. Não, fique tranquilo, desconto as cotinhas, mando menos. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. E aí e eu fui lá e tomei a coxinha nele é e E aí 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 e tem segurança E aí E aí e não tô dizendo assim os gatos e os gatos também perceberam que não tinha E aí 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 e pensar que é hack que não é tem peixe grande do lago aqui E aí de jogo E aí E aí Eu tenho tempo, eu tiro aaaah! show de bola ele tem só o Lúcio é o Lúcio descarado aí ficar no pódio é igual a corrida tem uns caras bons tem nego bom na pescaria tem nego bom na foto em todo lugar tem uns caras que tem prática tem no mata-mata meu Unshime ta pronto que? liga ficou em terceiro deu eu fiz o mínimo terceiro o menino arrebentou tava em primeiro o menino começou a pegar peixe que nem um doido lá é show de bola eu acho legal esse negócio aí uma competição saudável não tem essa por isso não tem tônico não tem carta é sorte sorte e saber o local certo não então uniu o úrtero ao gradável salmão da carne suculenta pra fazer o desafio de largar largar eu como assim? é não rargem não 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 E aí tá levando ó, tá levando um pito aí, legal. Chegou. Chegou, chegou. 1, 2, 3, vai, foi. É, ganha 0,24 de ouro, é a mesma coisa no mata-mata. Eu gosto dessas pescaria, foto. Fica bravo comigo, Zé. Por favor, Zé. Gente, se você ver a choradeira, ele tá aqui, um tacando fumo no outro, tá feio. Virou a terceira guerra mundial. E o Kiko? E o Kiko da turma da Chaves? Conhece ele, João? Então, o Kiko lindo, o Kiko tesouro, o Kiko amigo. Lá vai ele resgatar. Vocês vão vir pra cá, ou não? Eu já. Ah, vai no pé do céu? Tá. Sujeitos morreu, foi todo mundo lá pro céu. Né? Aí tinha uma fila pra poder entrar no céu. Todo lugar tem fila agora. E daí, São Pedro tem algumas perguntas pra fazer, pra poder passar. Aí chegou o primeiro, que era um inglês. São Pedro perguntou pra ele, O que a mulher casada tem mais larga que a solteira? Ele respondeu, a cama, São Pedro. Bom dia, Portuga. Bem-vindo. Obrigado pela presença. Muito bem, está certo. Pode passar. Aí veio o segundo, ele perguntou. Era um americano, o que começa com B, termina com, tem uma letra C no meio, termina com T, e está no meio das cernas das mulheres. Ele falou, é bicicleta. Muito bem, passou. Pode entrar no céu. Aí foi pro quarto, que as mulheres têm no meio da perna. Cara, joelho, o alemão entrou. Aí o brasileiro virou a costa e foi saindo. Ele falou, não, 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 onde você vai? Ele falou, ah, eu vou embora, pô. Já errei todas as outras três, Martins, né? Você vai perguntar pra mim? Entendeu, né? Não entendeu. Você não entendeu, João? Ah, não, fica tranquilo. Achou, Godusada, pra jogar? Achou, olha lá. Aí, Marcos, o seu Willy já achou o PVP lá. Não tem que jogar com o arco, não é? O PVP do Red Dead é muito injusto. Não, o problema é... Não é você tomar tiro, o problema é que essas cartas que são loucas e que protegem a cabeça, que protegem não sei o quê. E os bugs que os caras usam, né? Ficar invisível no radar. Isso, ficar no podre e acertar na cabeça. Com o arco. Ué, o que esse fiscal tá correndo, hein? Tiro. A rota comercial também dá, Martins. Na conta principal eu fiz na rota, três e pouco da manhã. O que esse fiscal tá correndo aqui, gente? Olha lá, tá vendo na live, Zully? Olha o fiscal correndo lá. Tá esqueci, o front vai vir pra cá, nem vi isso, o front. Front. Tá no PVP também. Não ouvi. Ah, cê sabe por que que fica conectando no grupo, Jô? Não, atrapalhou nada. Não, mas é por causa de você tá em live. A Twitch protege você, eu tô offline. Cê entrou em live, ela põe você offline. Pra você não tomar Joy. O meu não. Não, mas cê pode olhar aqui, eu tô offline. Fica offline. Não é que eu estou, é que fica offline quando você tá em live. Então. Sei não. Isso é um perigo, eu vou dizer uma coisa pra você. Não, aí é pra matar um jacaré de tristeza, pô. Não precisa, Cássio, ele vai de pé mesmo. É da puta do Silvio Santos, vai deixar eu contar essa história no programa dele. Histórias que o João conta. Você devia fazer um livro, João. É. Escrever um livro sobre sua vida. De volta do paraíso, ó. Puxa vida, hein. De volta do paraíso. O retorno do paraíso fica melhor. O escriturário. O escriturário é foda. Gente, eu acho que eu uso a filha de mais chato de hoje. É ficar caçando esse bendito passarinho miudinho. Para quem é mil... Milps. Ah, Marcos. Eu sou mil, para mim, enxergar essas coisas, esse curvo aí, não vai ser fácil. Eu enxergo aquilo lá, mas... Ele não conta. Não, mas eu estou de óculos. O pior é que eu estou de óculos. Não está adiantando nada. Eu tenho que trocar meu óculos. Só que eles sacanearam eu, né. Marcaram a consulta. Marcaram a consulta. No... Achando que ele era o oftalmologista. Não era o oftalmologista. Era só para ver se a diabetes não tinha acertado a visão. Na realidade, o oftalmologista é só no final do mês. Nem faço ideia, tio. Não, insulina. Eu tomo remédio vioral. O pior, se eu fosse expositório, né. Daí seria triste. Daí seria triste demais, achou? Não, você fala, o Willi vai dizer que gostaria. Vai, Willi, você consegue. Tenho certeza disso. Corre. Puxa a cordinha do seu arco. E atire uma frecha para o ar. Só para nós vermos aonde ela vai parar. Oh, comerei uma minhoca envenenada e morrerei. O Willi, o Willi, o Willi. Meu amigo Willi. Vai na onde? Não é, cadê? Já mandei o comido. Faz tempo. E essa abelha correndo aqui, por medo. Tem uma flor aí atrás, Willi. Aqui, ó. Querendo me matar, por quê? Nossa, só porque eu chamei você de Willi. Isso é uma audição das pessoas. Não, não chegou convite nenhum aqui, não. Não, não tem convite. Eu não estou bugado. Quer ir aonde? Ué, vamos. Vamos. Vamos lá. Já foi? Ué, estou esperando o bando. Terminar o quê? Já pux. Já pux. Já pux. Por que o senhor está usando a bandana? Ah, o senhor vai me matar, né? Aí o senhor está usando a bandana para esconder a cara, para não ficar reconhecido pela polência. C, 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 D, L, A. Estou aqui. Você sabe por que eu... Você sabe por que, ó. Assim aprende bastante pessoas nos Estados Unidos, sabe? É porque se errando é que se aprende. Olha lá, duplicou meu cavalo. Estou com um com um selo e outro sem aí, ó. Está vendo isso, Willi? Ou não? Olha lá, fugiu agora. Opa, só nós quatro? Jesus. Dá para matar um, seu Willi. Ah, vai jogar na boca do bicho. Aqui não tem pódio, né? Não, mas... Não, não tem que ficar em primeiro. Tem? Não, aqui não tem competição. Aqui conta como uma rota. Aqui não é... Aqui é igual a rota. É competitivo contra o... É, pelo que eu entendo, já fica no pódio naturalmente. Não é amarra alguém desses dois aí e deixa para o urso comer. Aqui é pessoalmente. Aqui é igual a rota, né? né é o espírito de rede de pique até que eu tirei foto desse cara já e aí 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 o que aconteceu morreu como assim ah mas também só fica perto do urso mas é aí e 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 aí oi e aí é e aí ai e aí O que é isso? eu tô meio tônico não deu certo gente eu vou torcer para ver o que acontece e tomara que eles consigam é só o cara fazer desafio de saquear a lila lei e você tá vendo não é a nossa o cara é ruim de tirar isso aí mas eu devia ter feito igual ele pouca gente eu devia estar perto né o cavalo se enrosca muito morreu também aí o pé do galo é uma partida inteira e os carros vão matar o urso me louco e aí o cara ruim de firme e aí filho do céu salve o urso salve aquele urso linhador personagens sem tônico também não vai sair tava com card amarela tiro de 12 do cara derrubou um cara amarela e tono com um tiro de 12 virou cambote pegue o frango pegue o frango oi nós estamos com fome tem que ser um negócio maior Se não tivesse meio querendo lanchar assassino e um pombo da Não tem diabetes não, eu tenho uma fome descomunal, eu acabo de almoçar, 5 minutos depois eu estou com fome de novo. Vai meu herói, faz aí, meu herói. Vai, lila. Não, já fechou, o urso está morrendo daí, né? Morreu. Terminou. O urso morreu. Ela viu e foi morto. Não, mas muito pouca gente. Não, ele vinha contar, participou no terceiro, eita, aí no terceiro lugar, vai lá o jogo. Bem, andou preocupado com isso aí também. Não. O quê? Não sei. 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 Tem novação para ele agora. Tomei os tiros. E segundo, as almas. Essas armas aí, pelo amor de Deus. É muito pouca munição, 16 balas só para um evento desse, a Lancaster, segura mais. Acho que é uma gralha, não é nem curva, para aí, para aí, tia, 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 tia. Um, dois, três, vamos lá, e lá vamos nós. Amém. Ah, o João está jogando prantos versus zumbi. Calma, Kiko. Conta pra dançar na mãe, Kiko. Aqui é mais difícil surtar. Vamos lá. Com certeza Você vai vir para cá ou não? Não, então o senhor está vindo para poder sair do lugar né tio, o senhor não, eu não sei o que ele está azedo hoje, tá pronto, desmagou rapidinho, foi rapaz, foi ele, foi ele, foi ele, corre, 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 Não tomo um chá aí no senhor? O senhor vai lá vender? Quando o senhor venda eu vou pegar frouxo. Pode ser? Vou lá para o meu campo, antes que o senhor, antes que o senhor puxa por bando. Quer dizer, é online? É um outro, outro? É, os jogos que você joga é difícil de me entender. Ah não, o Halo é, mas os outros jogos, aquele overwatch, eu não entendo nadinha de nada. É, é isso aí, eu não consigo. Eu vou falar a verdade para vocês, eu vou pegar uma movimentação dessa aí. Eu acho que você tem alguém que tem, não 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 tem. Eu acho que você tem um outro, 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 outro vamos lá por esse é esse horário não consegue pegar mais nada pertinho aqui ó é só acabar com esses esses crocodilo não vou pegar a flor aqui é só acabar com essa turma dele e aí o pai cavalo você não consegue pegar nada também viu e mijando nas pernas aqui de medo o primeiro dos crocodilo é é só acabar com a farra aqui é ae medrosa medrosa uma outra plantinha por aqui e aí e aí e aí e aí e aí Fechando o desafio, olha. O colecionador. E qual o cumo da rebeldia? Morar sozinho e fugir de casa. Morar só e fugir de casa. Não tem nada aqui. Vocês dois sabiam que tem pantera aqui? Vocês estão andando aí de boa. Vocês não sabem se defender. Eu peguei. Nossa senhora. Vamos lá. Se eu não me engano aqui sempre aparece uma franta aqui. Preguiça de abrir esse mapa do dia. E eu sou o irmão do Jorel. Cuidado. Eu joguei, eu joguei os meus ciclos uns dias atrás aí. Olha o nick dos caras. Irmão do, olha quem estava do outro lado. O irmão do Jorel. Eu vendo o Tapu Air. Sério. E cuidado com a cuca. Cuidado com a cuca. Falei, meu Deus do céu. Os caras são... Os caras são criativos. Não, mas eu gostei dos vincos. Pelo menos... Obrigado. Seis. Obrigado. Obrigado. E aí, meu Deus do céu. O professor falou que ia chamar pela última vez. Falou? Ele me mandou mensagem. Eu falei que ele não quer atrapalhar não. O fone está muito barulhento. Espera aí. Espera aí, tio. Espera aí. Eu acabei uma balha. E... O seu governo, o seu ilha aí? Resetou mesmo a planta. Não resetou nada. Aí, terra de ninguém. Espera eu chegar no campo, então. Então, faça sozinho, hein? Morra. Comprador, o senhor vai ver só. Não resetou. Não resetou. Viu, filho? Não. Não resetou. Eu peguei... Eu tô pegando planta de otário aqui. Já tinha dado desafio. Ah, vem cá, vem cá. Não caia na água. Não caia na água. Não caiu. Ah, filho da mão. Consegui derrubar um fora da água, pelo menos. Ou não. Cadê? Ai, que maravilha. Aves pequenas, concluídas. Show de bola. Você é muito bom. Desafio. Da ave? Por que eu vacilei? É, e não é aqui que eu tô agora, né? É, é aqui que eu tô. É que eu passei outra vez, aqui não tinha ninguém. Não havia ninguém nesse... Nesse local. Ó, nessa ponta que tem. Aí, ó. Então, não tem ninguém, ó. Agora, só pata. Tá vendo, né? Peguei lá na pontinha de trás, lá. Na menorzinha. Na pontinha atrás, lá. Aquela menor. No tempo que eu era moço. João, você tinha uma banda, você conhece bastante música, né, João? Aquela música, I know. Você conhece? Ai, no. Ai, no. Sertão do Laranjinha. Ai, no. Sertão do Laranjinha. Tchau, é com Deus. Amém. Vou fazer o peixe suculento. Bota um temperinho nele, um orégano. Aguenta a barra aí, seu velho. Alô, é da rádio? Alô, é da rádio? Eu queria oferecer uma música pro meu tio. E que música você quer oferecer? Aquela do peixe. Eu sou a boa. Eu tenho um ilha. É fora. Vamos tomar uma sopinha. Então, vamos. é só falta os dois aqui não tô preocupado nem um pouquinho Moonshine falta fazer duas missões naturalista só tem um mesmo pera aí Leste pera aí Leste pera aí e vamos lá é o cafuné e aí um cafunézinho falei é Alice Alice Brandão E aí E aí Vamos lá. Quem? Onde? É. É ele mesmo. Não tem. Já peguei. Aquele dia não vendi. Eu já peguei aquele dia e não vendi. Esqueci de vender. Eu não fui na Harry. Tocando a boiada. Isso é uma verdadeira miséria. Quantas baratas precisam para se trocar uma lâmpada? Quantas baratas são precisam para trocar uma lâmpada? Também não, porque a hora que acende a luz, fogem todos e não dá para contar. Que tristeza. Ó céus, ó vida. Comerei uma minhoca envenenada e morrerei? Hoje eu acordei com vontade de beber. Olhei naquele litro que você me ofertou. Sentei naquele banco do barzinho só porque... Foi lá que a bebedeira começou. Foi lá que a bebedeira começou. O mesmo copo, o mesmo banco, do mesmo dono, do mesmo botequim. Tudo é igual, mas estou triste. Porque não tem um alambique só para mim. Olha que linda essa chuva e os raios caindo. Raios, raios, raios. Raios, raios. Oi. Tô. Ossos. Dia 30. Estão com palhaçada aí. Nem vaca gosta de palhaçada, hein. Começa com isso não, hein. Tá escutando? Presta atenção aí, hein. Nem vaca gosta de palhaçada. Né, João? Né, João? Falou isso para mim. Foi um senhor, né? Trabalhava na tecelagem. Toma. O cara mais velho que o torneiro, João. Ele tirou e falou para mim assim. É, não fica com essa brincadeira aí. Que nem vaca gosta de palhaçada. Tome cru mesmo. É melhor. Tome cru. O cara, o senhor pontuando a pingarda para o homem. O homem dando bombia. Puxa vida, hein. Como o senhor é mau. O que? Puta, mano. Ai, estava com os dois peitos. Pé no peito, hein. Os pássaros da padaria, hein. Qual é o pássaro que te entrega o pão? João, no Red Dead. É o tetras da padaria. Aqui vai ter o peixe dançarino. Sabia? Aqui vai ter o peixe que gosta de dançar pra caramba. Sabia disso, João? A hora que tu vir pra cá, tu vai conhecê-lo. É, tem um peixe que tem um revolver, tem arma. Tem um pássaro que faz parte da hidráulica. É o pelicano. É o pelicano. Nunca. E o peixe que dança. É o achigando a rocha. É. É o Billy que achou. O bem filha da rocha. E o pássaro mais sexy do Red Dead. tem um pássaro sai com o Red Dead. Tem um pássaro sexo no Red Dead. A garcinha branca. O po for é mal, cara. Então tudo loucura que vai frio, se vai. É, que é a garcinha branca, que é a carcinha branca. Não, ele dá uma virada para a minha costa. Ah, uma molecada. É bicho feio, né? É que o jogo permite, né? Quando o jogo é mais acelerado, mais frenesi... Então, mas quando o jogo é mais acelerado, mais frenesi, que nem o Overwatch que você joga... Os games que você joga ajudam esse tipo de diálogo no chat. Um Rainbow Six, você não pode fazer nem o que a gente está fazendo aqui agora. Tem que ficar em silêncio para você ouvir os passos do atacante, se estiver na defesa. Se você estiver entrando, você tem que ouvir seu cara se mexer lá dentro do bombe. Então, exige muita atenção. Eu, pelo menos, eu fico tenso no Rainbow Six. Eu mudo completamente, mas é lindo aqui no Rainbow. Eu viro sargento mandragão, cara. Eu mudo, eu... Futebol eu jogo de um jeito, o Red Dead eu jogo de um jeito. Futebol eu jogo de um jeito, então. É... É... É difícil. Fui agora! Tchau! Certo. Eu parei, eu parei com o Rainbow, porque acabou aqui. Porque... Desde 2016 a gente jogava junto. Mas, vem pra cá, rapaz. Rapaz, vem pra cá. Paciência é uma virtude. Ele joga offline. O que? Você vai ter que desinstalar e instalar de novo. Não, mas eu acho que é o único jeito de resolver. Ontem fiz isso aí. Tem uma carta lá em cima do barril. O barril. Tá, tá. É rapidinho, né? O aplicativo é. É, a neta ajuda bastante. Ontem é a hora que eu desinstalei o Red Dead. Por causa do problema da Microsoft de não mandar nenhum aviso. Em vez de mandar um aviso, fica lá na tela sua. Não, é incrível de ver. Deviam mandar um aviso. Nós estamos com problema. Não, mas você vai lá na internet e tá tudo ok. Pacotes completos. Tudo funcionando. Você vai testar a conexão perfeita. Você entrava no negócio e não. Você tem problema com a internet. E daí os defeitos, você vai ver que é eles. Então, beleza. Desinstalei o Red Dead e instalei de novo. Agora, imagina se é a primeira internet que eu tenho de 5 Mega para instalar e desinstalar um jogo desse. Eu tava instalando até agora. Baixando até agora. Agora não. Ainda você desinstala e instala um jogo. É pouco, né? É pouco tempo. Uma hora, duas horas. Duzentos. José Cardas Oliveira também comentou na sua foto. Eu não sei nem quem é esse cara. Comentou, 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 comentou. Adriele. Obrigado pelo like, Adriele. Tamo junto, Guria. Adriele falou que odeia fazer desafio de Arthur. Ela falou que não é a praia dela fazer desafio. É, o. Tiago. O. O. O Texas também não gostava, né? O Texa também não gostava de fazer desafio Não sabe o quanto dá de ouro A verdade é essa O meu encerra terça-feira essa conta aí 28 dias Aí a gente vai deixar essa conta Eu vou fazer só em off Foi o pano dela para o sorteio E eu vou começar uma conta nova Na terça-feira Uma conta masculina Com um personagem bonitinho Aô navalha Vou soltar com o banho e fazer a barba Pode lutear seu Willy Que eu já comprestei o desafio Não vi nada Terceira guerra mundial aqui E aí E aí E aí aqui não, Jurema bem pessoal uma hora e meia de live queria agradecer a presença de todos Deus abençoe um ótimo sábado pra vocês e até amanhã se Deus quiser